Fala galera, acabei de chegar na faculdade, tô feliz pra caramba porque eu consegui chegar no horário, eu entro 7 horas na faculdade, são exatamente 6h59 a porta da faculdade aqui, acabei de chegar, então vai dar tempo de eu assistir uma aula tranquilo, chegar tranquilo, estacionar, muitas vezes eu deixo o carro no estacionamento, é caro, eu não gosto de deixar no estacionamento, tipo assim, é um valor alto que acaba sendo usado, sei, pô, tem proteção e tal, mas cara, pô, é 15 reais o dia, velho, todo dia imagina, vezes 20 dias aí mais ou menos, tirando sábado e domingo, né, 5 dias por semana, isso mesmo, 20 dias, 20 vezes 15 dá 300 pau aí só de estacionamento, velho, mais a facul, mais gasolina, mais dieta, então tô tentando economizar ao máximo, o problema é que o barato pode sair caro, né, mas eu dizia um novo siniciano, que cheguei cedo na faculdade, entre aspas, entre as 7, cheguei a 7, tamo junto, fideliza no like, fideliza no compartilhamento, é nóis, valeu! Hoje até o estacionamento tá lotado, Tá tendo teatro, né, então a faculdade, o estacionamento da faculdade, tem um teatro aqui do lado, então a faculdade tá lotada, então eu parei no estacionamento, a gente não vai ter nem vaga quase, velho, tem que estacionar bem, bem, sei lá como aqui, velho. A visão faz, eu tô em jejum ainda, né, então eu vou fazer a minha primeira refeição do dia, era pra ter feito o carro, eu acabei não tendo possibilidade de fazer, então eu vou pelo menos comer certo, né, hoje o carro falhou, O que que a gente tem aqui, ó? Aspargo, peixe com arroz, peixe pra caralho, tem até um limãozinho que eu coloquei, velho, cadê? Opa! Nosso tempero é limão caseiro, eu senti que quando eu coloquei o sal na minha comida, velho, meu shape deu uma retida, mano, por isso que eu até comentei no último vídeo que eu tava com um shape mais retido, né, então eu vou tirar o sal, né, o sal que eu digo, não vou tirar o sódio, né, mas sim o sal da pitada, Só vou utilizar nas refeições pré-treino e poucas refeições durante o dia, que eu acho que é isso que tá me dando uma, que sempre me deu uma retida, né, o alto teor de sal da minha dieta, né, alto entre aspas, né, pra mim era um sal até normal, né, mas pra competição é bem acima do que a galera usa. Só foi tirar o sal, aumentar os cardio que o chip veio, então partiu comer. Segunda-feira produtiva, hoje foi bem produtivo, resolveu alguns problemas, né, de tudo, então deu tempo de treinar, treino de peito e tá rolando aí, ó, bruxaria rolando. Até peito lá, tá vindo até venha a viada, olha isso. Deixa ela vir, 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 pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, vem, 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 vai, caralho, As cara motivando mesmo aqui não é queimar a vai, né, pô? E aí, vai abdômen então? Vai lá. Abdômen agora? Aquele dia aí, vocês morreram virando pneu lá? Eu morri, velho. O que aí, velho? Virando pneuzinho. Morri porque eu tô ajeitando pouco de carbo, né, mano? Pode que. Você tá parecendo a caveira, velho. Tira esse pônei, mano. Mano... O bagulho tá secando tudo, velho. Zero carbo tá... Zero? Nem zero. Mais hidrato, né, pai? Desminuiu mais com a metade, não. Tá sumindo até a barba, ó. Tá ficando só a barba no rosto. Só a barba no rosto, ó. Aqui tem que estar seco, ó. Partiu fazer abdômen então? O cara faz até... Campeonato de dança, pai. A brisa. Olha o outro pendurando. Deixa até o Jackson. Vai lá. Vai com o Jackson, cara, lá. Você fez aula de dança, pai? Uh! Fez aula de dança, né, velho? Não fiz nada, cara. Ah, tá. Eu tenho espaço numa louquice aqui, cara. Partiu, velho. Play 2. É a época do Play 2. O lugar doido. Play 2 era... Colocava o tapetinho, né? Colocava o tapete no bagulho. Entendeu? Play 2 era a zíper, parte. Pode pegar, viado, a música aí? Moiada, né? É assim. É? Nem vou nem gravar essa porra, então. Caralho, viado. O que que tão dando aí nessa marmita aí? Ó? Ó! Caraca, velho. Deixa eu fazer aí pra ver se fica igual. Ó, tem dia que eu acordo seco. Tem dia que eu acordo retido. Tem dia que o meu dia eu acordo secão. Então, é fase. Diversos atletas falaram que tem dia que você acorda seco. Tem dia que o seu gestal de seco. Tem vezes que você fica retido. Tô me sentindo retido aqui, velho. Tô me sentindo retido aqui, velho. Tô me sentindo retido aqui, velho. Só quem tá junto vai tá, irmão. Pensou nós trazer o canecão pra vocês, velho? Tem muito volume ainda, velho. Tá triste, cansado, feliz? Ah, mano. Eu tô feliz, eu tô triste. Não sei o que eu tô. Ah, mano. Mas... Fala alegria. Feliz que eu tô treinando aqui com você, mano. É nóis. Bruxaria. Te apresentei a madruga. O momento mais feliz, mano. É o treino, tá ligado? Esquece de tudo, mano. Esquece de tudo. Esquece de tudo. Problema. Isso é até da fome, né? Tô passando por uma fase, né? Uma transição da minha carreira. Até virou ao contrário, né? Até virou. Aí a cabeça tá milhão, né, mano? Mas quando... Isso é produtivo. Todo mundo passa por isso. É que eu tô querendo progredir sempre, né, mano? Acho que a gente sempre tem... Sempre aí buscar melhorar, né, mano? Acho que quando a gente se acomoda é alguma coisa... Ah, alguma coisa tá errada, mano. Não pode procurar evoluir quando você tá caindo, né? Você tem que evoluir isso aí. Sempre, mano. Constância. E a gente trabalha dia e noite, né? Pra, tipo, nunca parar no tempo, tá ligado? A nossa meta é sempre evoluir, mano. E a gente... Pelo menos eu, tá ligado? Sou muito focado na minha carreira, mano. Sempre... Minha carreira é 24 horas, ó. Tá ligado? E aí, tipo, academia assim, mano. É uma terapia pra mim. Namora, tá sendo uma terapia pra mim. Não só pra você, acho que é pra papai de gente, mano. É, mano. Fé, você tá com problema? Tá triste? Bota regatinho, vem treinar, mano. Vem com a gente. O bagulho é da hora, mano. Só começando ainda. Pera, cheguei aqui em casa. Eu vim dirigindo, né, à noite. A hora que eu cheguei, ó. A bateria acabou no meio do treino lá. Nem finalizou a ideia do Jeremy, né? Eu vim aqui pra casa, mano. No meio do caminho, eu tava assistindo o vídeo que saiu da BR, né? E eu tava assim, ó... Falei, mano... Mas não era sono. Era tipo, mano, tá legal aqui, vou dormir. Tipo, mó brisa de... Sei lá, querer desmaiar essas paradas. Eu nunca desmaiei. Vem correndo, mano. Porque chegou umas paradas aqui, ó. Pré-treino novo pra eu experimentar. Não utilizei ainda. Não conheço. Tava falando pra eu começar com... Me desculpe apenas, véi. Psicotic da Insane Labs. Vamo ver. Natural Mixed Berry. Vamo ver o sabor. Vamo fazer o unboxing dele, né? Tem a cardarina também. Uns sarmes. Vai ser interessante nessa fase minha. Que é de perda de gordura. Vamo ver, né, pai? Caralho, tô tremendo, pai. Tá... Pega, véi. E um Black Mamba. Vamo ver esse Black Mamba aqui também. Thermogênico top. Vamo ver. Vamo ver a brisa. Se tudo for, ó... Se eu curtir, Se você tiver interesse também, Falando de onde eu peguei, Chegou hoje aqui pra mim. O mais foda é que minha mãe ficou curiosa, né? E abriu a caixa. E ela me mandou uma mensagem assim, Ô, mano, esses venenos que chegou aí. Então eu vou experimentar, né? Não sei qual que é a brisa da parada. Tá ligado que o pré-treino é a marca do canal, né? E eu vou experimentar, ó. Esse Black Mamba é termogênico. Tudo lisando alto rendimento, ó. Vamo ver essa paralinha aqui do cardalinho. Vamo ver, cardalinho. Vamo ver, cardalinho. Tô morto de foda. Tá um pouco tremendo. Pra comer. Obviamente tudo controlado. Tudo sem sal. Ó, tem um franguinho. Ó, um franguinho, ó. Sem sal. Sem sal. Coisa gostosa. Franguinho. Tem também um... Verdurinha. Gostosinha. Bonitinha. Do papai. Tem também... Faltou um arrozinho. Bonitinho. Do papai. Um chazinho feito pela mamãe. Que ajuda a eliminar líquidos. E é isso, galera. Acho que vou fazer dois olhão também. Televisão no Toguru Cozinheiro. É você cozinhar. Fiquei o dia inteiro ansioso, né? Chegou uma parada também que eu comprei no Mercado Livre. Vocês que acompanham o canal viu que queimou minha televisão no videogame. A porra toda. Eu comprei uma parada anti-raio. Não sei se resolve, mas o filtro de linha normal não resolveu, velho. Então eu vou ver se essa parada que eu comprei resolve. Se você conhece, dá a sua opinião aí. Se você não conhece, pesquisa aí, velho. Ajuda a salvar raio. Minha televisão queimou, velho. E a Samsung, que nem havia dito no último vídeo, representou. Três dias já arrumou. Da minha mãe aqui embaixo também queimou. Ela tá meio par. Minha mãe gosta de assistir jogo. Provavelmente ela ficou par que ela não assistiu o jogo do Real Madrid, né? Acho que foi o Real Madrid Juventus. Não tava muito prestando atenção. O Real não presta muita atenção em futebol, né? Eu gosto de futebol, mas vamos jogar a bola. Eu gosto, se fosse eu jogando, o meu futebol, tipo assim, meu time, tá ligado? Curto muito. Já gostei muito já. Já joguei pro Evolution Soccer. Jogava futebol. Que o Ronaldinho, o Roberto Carlos dava uma bica e fazia gol do Play 1. E Superstar Soccer de Lax, né? Então vem esse gosto, né? E minha faculdade inteira de educação... Ah, eu fiz faculdade de polímeros, FATEC, né? Lá tinha um campeonatinho. Curtia pra caralho, meu. Meu time foi um dos campeões. No ensino médio foi campeão também. Curtia nessa época. Depois que o Brasil veio perdendo, acabei perdendo um gosto um pouco do futebol, né? Teve uma copa que acho que era de 2002, né? Tava estudando e acordava no meio da madrugada pra assistir os jogos. Hoje eu não faço isso, nem que me pague, velho. Então vamos ver. Vou mostrar pra vocês também. Tô jogando... Às vezes eu utilizo pra passar o tempo, né? Não é que passar o tempo. Pra tirar um pouquinho de estresse, né? Porque às vezes fica muito bitolado em comer besteira, besteira aí. Eu jogo um aplicativozinho aqui, ó. Antiguinho, né? Plantas Airs 1 e 2. Vou mostrar pra vocês aqui. Utilizo também em viagens, né? Tô viajando muito aí pra dar o sono. Pego o tablet. Comprei mais o tablet pra usar na faculdade também. E não precisava ficar levando livro, né? Nas minhas viagens. Então tô estudando e tô levando o tablet mesmo. Se é que conhece, vai me falar se resolve ou não essa parada. Ahn... Especialista. Mais um que filtro de linha. Mais que um filtro de linha. Bivolt, pá. Ahn... Indicador de proteção ativa. 300 de garantia. Equipmento com chave disjuntor. Protetor mais filtro de linha. Proteção garantida sobre curtos circuitos. Surtos de tensão. Ruídos e descargas atmosféricas. Bah, bah, bah. Conheço o produto. Blá, blá, blá. Especificações técnicas. Tecnologia de proteção. Tempo... Mário, tô tremendo. Eu vou comer com ele. Não vai dar pra mostrar isso aqui não. Eu já mostro pra vocês. Vou comer. Senão eu vou passar mal. Vocês viram o que aconteceu com o meu Play 4, né, velho? Olha a explosão. Hoje eu levei o Play pra assistência, né? E acabou não arrumando. A televisão arrumou. Deu jeito. Foi gratuito. E o Play eu vou ter que tentar achar a nota dele. Porque eu nem sei se eu tenho nota fiscal disso aí. Ligar na Eletropaula. Eu já tirei o dia pra fazer isso. Não somente isso, como outros problemas também. Outras soluções, blá, blá, blá. E acabei comprando o Xbox One, velho. Não tava muito jogando o Play 4, né? Acabei comprando o Xbox One pelo fato que tava mais barato e tal. E eu comprei na FIFA Games, né? FIFA Games, que tem uma loja na Rua Santa Efigênia. É 185, loja 2A. E às vezes você fica confuso, né? De comprar qual que é o melhor lugar, qual que é o melhor preço. Então eu tô indicando pra vocês, FIFA Games. Vou deixar também o WhatsApp do Luiz. O Luiz é um cara que trabalha lá. E ele chegou em mim. Eu tava lá cotando o preço. Ele falou... Chorando, negociando. Foi o lugar mais barato que eu encontrei. O Xbox One. Aí ele falou, você é youtuber? Eu falei, sou, né? Aí ele falou... Aí eu perguntei, por que você falou isso? Não, porque eu vi na sua mão. Tipo, o bagulho já tá saindo já. Expliquei tudo. Ele falou, mano, beleza, pá. Aí ele viu as fotos dos tcholas, né? Ele falou, mano, traz os meninos aí. Toda vez que você trazer, tiver algum jogo, lançamento. Eu te dou um jogo. Você posta no canal. Então eu fui muito bem atendido pelo Luiz. Isso. Tem que levar os meninos lá. Então, na rua Santo Efigênia, FIFA Games, eu acabei ganhando o Five Cry 5, velho. Jogo lançamento aí, velho. Vou botar pra rodar aqui, pra ver se o Xbox One... É legal, velho. Eu coleciono, né? Eu tenho o Xbox 360. Dante's Inferno. Tem vários jogos que era da hora. E a pegada do controle da Microsoft é diferente, velho. Então agora eu vou utilizar essa parada que eu comprei no Mercado Livre, né? Pra colocar... Pra ver se o raio não queima, né? E eles montaram o canal, velho. As FIFA Games... É o primeiro link da descrição. É o videozinho lá. Comenta lá. Se inscreve. Fala... Vim pelo Toguro. E se você quer... Você mora em outro estado, mano. Chama o Luiz no WhatsApp. Não precisa ficar perguntando no Mercado Livre, não. Pesquisando. Vai sair igual de Alfear Novo agora. Em abril. E ele já vai ter o melhor preço de São Paulo, do Brasil. E chama ele no WhatsApp. Fala... Vim do Toguro e tal. Quero comprar algum jogo. Se eu depositar na sua conta. Pode... Conta em risco do Toguro. Cara, foi muito gente boa. Dono da loja. A loja física. Eu fui lá. Às vezes você compra no Mercado Livre com risco de vinho. Blá, blá, blá. Não. Lá é a loja física. Lá é a loja honesta. Então... Chama ele no WhatsApp. Tá na descrição também. Vamos testar o Xbox One. Bora dar uma limpeza ali, né? Partiu jogar. O game tá lacrado, né? Então vamos fazer um unboxing aí do Xbox One, velho. Tem uma pequena... Sei lá. Achei legal o Xbox One. Microsoft é zica também. Ensina como ligar o controle. Blá, 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 blá. Quero ver o console como que é. É branco, velho. Eu tinha Xbox 360. Quer dizer, eu tenho Xbox 360. Eu acredito? Tá por aí. Eu gosto de jogar o Xbox de vez em quando 360. Vamos ver se o One corresponde com a mesma qualidade. Vem um cabo HDMI. Vem a fonte. E vem o controle. O controle do Xbox é top, velho. Olha. Ia ter que duraceu, pai. Esse cara é Microsoft. Vamos ver como que é o console. O cuidado é pouco na hora de abrir. Porque, sei lá. Se quiser vender mais pra frente, tá tudo na caixinha. Tá tudo... Tem tudo. Então é uma coisa que eu aprendi, velho. Que eu virei colecionador de game. Na hora de vender, você ter a parada mais... Do jeito que for comprada, mano. A melhor coisa, velho. Meninão é bonito, hein? Xbox One, meninão é bonito, hein? Quero ver ele funcionando. Quero ver ele funcionando. Tem um manualzinho dentro aqui. Como é que funciona. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Blá, blá, blá. Conecta tudo. Blá, 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 blá. Tem cabo de rede também. Blá, 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 blá. Conecta o controle. Blá, 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 blá. Ligou. Blá, blá, blá. Verificou. Comece a jogar. Tão bom pra ser verdade, né? Aí, ó. Tem que ligar lá na Samsung de novo. O HDMI também não tá reconhecendo, velho. Puta, que pariu. Só nós se lasco. Maior livre pra isso. Vou arrumar essa bagunça aqui e tentar dormir. Tem uma TVzinha aqui, fellas. Não me aguentei, mano. Tive que instalar o videogame, velho. Então não deu certo, mano. O HDMI zoou, velho. Tem que ligar lá pra ver o que que... Ligar lá na Samsung pra resolver esse problema. Pega a visão, fellas. Chegou aqui pra nós, ó. Crawfitness, mano. Você que curte luvinha. Você que nunca usou. Ou você que já usou e ficou aquela nhaca de jacaré. Aquele chulé de bebê, mano. Bebê tem um chulé da porra. Minhas luvinhas quando eu usava ficavam num chulé lazarento, velho. E essas aqui, mano, o bom que dá pra lavar. A borracha dela tem uma aderência do caralho, velho. Vou testar ela hoje. Tem várias cores, ó. Preto, amarelo. Vou usar transparente. Transparente é zica, rapaz. Pega a visão. Tem disponível no site também. Crawfitness.com.br E tem na loja deles também. Tem o Instagram deles, arroba Crawfitness. E vamos fazer um teste, mano. Tá até pra lavar na máquina de lavar, mãe? É. Você tá comendo aí? Com junto com a roupa. Vai lavar roupa e já coloca junto. Você tá comendo aí? Ah, um bifinho, couve, farofinha de aveia com ovo. Aí sim, mãe. Caralho, toda queimada ainda. Queimei no ferro. Pô, Rafael. Vou utilizar agora um termogênico. Termogênico dos deuses. Não sei se eu uso o Hellfire. É, fogo do inferno. Tem esse pré-treino aqui que eu vou sentir a brisa dele hoje. Começo com o meio. Ou se eu uso o Black Mamba, não sei. Você desconfiou, Dada. Por que que você abriu a caixa? Ué, chegou uma caixa aí. Eu fiquei meia coisa, abri. Aí você já mandou que era veneno a parada. Ah, opa. Tá comigo mesmo. Que é veneno da cobra, ó. A naja aqui, ó. Sabia que isso aqui é extraído do veneno da cobra? Não diz que o remédio da pressão também é do veneno da cobra? Então isso aqui deve ser zica, hein. Vou utilizar um Black Mamba. Vamos ver, ó. A bucharia acontecer hoje, porque vai ter, mano. Hoje vai ter o fogo do inferno. Bell Hellfire. Não. Feel it of the host's dead. Energy avoid available. Partiu. Tem o cardarinho aqui também, né, mano. Vamos ver essa parada aqui, ó. Será que é zica? A vez mais eu tô gostando da Samsung, hein. Liguei lá hoje, na Samsung, assiste essa técnica. Oh, de novo, senhor Toguro e tal. Ô, Bê. Não vai lá, não, meu Deus. Tô gravando pro pessoalzinho. Tá vendo? Nós, Bê. Só um minutinho. Só um minutinho, Bêzinho. Só um minutinho. A carinha, Bê. A carinha, Bê. A paixinha da orelha, Bê. Tudo do Bêzinho. Ô, Bêzinho, deixa eu gravar aqui. Bêzinho. O Beto não foi na escola hoje. Eu vou saber porquê, filho da puta. Ô, Décio. Ô, Décio. Por que que você não foi pra escola hoje, Bê? Tem os moleque querendo me bater. Moleque querendo te bater por quê? Porque a... Como a gente briga comigo. Eu bati nele. Por que que você bateu neles? Neles não, porque eu... Eles não conseguiram bater nem porque eu corri. E você não vai defender seu irmão, não? Se não, tá lá. Vou morrer. E não vai mais pra escola, não? Vou. Deixa eles esquecer. Estudar, moleque. Eu estudo mais do que eles. Isso aqui não faz neles só na escola. Eu disse. A diretora é mó mentirosa também. Por quê? Ih, levou bronca da mãe? Sei lá. Levou. Puta, sua mãe vai ter que ir lá? Já foi. Ela mentiu. A diretora mentiu pra ela. Ah, tá chamando a diretora de mentirosa. Mas ela é. E ela tá lá ver os vídeos. No vídeo que ela vê. Aham. Caralho, Beto. Tá na hora de cortar a juba, hein, pai. Claro. Vou cortar essa juba aí a sua também. Essa semana eu vou acordar mais cedo amanhã. Amanhã. Essa semana? Cuda cedo. Amanhã. Galera, tô vindo aqui na Academia o Thiagão, né? O parceiro que assumiu esse compromisso com o nosso aí motivou a gente a competir. Tá me ajudando aí na dieta, tá me ajudando nos treinos. Estamos fazendo tudo em conjunto. Foi de suma importância aí que o trabalho tá acontecendo. Vim aqui na academia dele. A gente vai fazer uma massagem. Massagem não. Tô com massagem, né? É uma liberação miofacial. Eu não sei muito bem como é que funciona. Eu nunca parei pra estudar ou pra prestar atenção em algum vídeo de alguém que já fez essa massagem. Eu só vejo a galera reclamando de dor, né? Não sei os benefícios, né? Então acho que eu vou me fuder aqui agora. Eu vou fazer um cardiozinho também. Então cheguei. Acho que vai dar tempo hoje de chegar na faculha em horário certo. Porque a academia dele não fica tão perto não, velho. Vai me fudir também, então. Tem que ponderar os horários. Mas acho que vai dar tudo certo, tá vendo? Então partiu a academia. Não sei se vai dar tempo de fazer um treininho. Mas vamos fazer a massagem. O cardio vai dar. Pega a visão, mano. Hoje eu vim aqui na doutora Camila. Camila Pina, né? Pra pegar o sobrenome. Ele vem fazer uma liberação miofacial. Que nem eu vim falando pra vocês que eu não tinha muita noção. Só via a galera fazendo e não sabia real. O real motivo que a galera faz a parada. Mas pega a visão fazendo isso. Mano, parece que eu treinei, velho. Parece que eu tô no punk aqui, ó. Fala um pouquinho, doutora. O que você fez comigo aqui? A gente fez a liberação miofacial. Manual. Instrumental. E fizemos também um pouco de ventosa. Pra soltar as fáceis e expandir o músculo. Melhorar a simetria. Cortar mais. A musculatura ficar mais marcada. Tietchan. Tietchan. O seu trabalho. Vasculariza legal, né? Vasculariza legal, né? Parece que eu treinei. Umas marquinhas, mas são lamentâneas. Parece que eu treinei. Daqui uma semana as marquinhas da ventosa já sumiram. Se colocar a Camila Pina no Insta Tietchan. Acho que sim, né? Sobrenome marcante, né? É. Galera, você quer fazer um trabalho diferenciado? Tá se preparando ou quer? Teoricamente, é 98% atleta e 2% um cara que já tem um físico bom e ele não se considera um atleta, né? Então você já tem um físico bom. E serve pra aquela galera que tem iniciante também ou não? Serve. Serve, né? Porque a gente, com as técnicas, eu também sou quiropraxista. Então tem outras técnicas de osteopatia que eu uso. Então tem muito recurso pra gente fazer, melhorar a postura, pra desenvolver a musculatura de forma simétrica, além da liberação miofacial. Tem muita coisa pra fazer. Gostei, né? Pumpe aqui, ó. Escorro principalmente no ombro aqui, ó. Parece que eu treinei, velho. A hora que você pegou, você pegou tríceps aqui? É, então, fizemos a marcação ali deltóide, tríceps, ali entre o bíceps e o tríceps, é onde você sentiu mais ali. E também lá na lombar, né? Que você sentiu bastante, mas ficou bem cavada. É isso que importa. É isso aí. Partiu de faculdade, correria do caramba. Queria agradecer a doutora em separar o tempo dela, correria, pra fazer esse trabalho pra gente. Saiu no canal da Ibtv também, próximo vídeo. Quando tá no ar, Victor? Você acha que vocês viram nesse vídeo? Três dias. Três dias só no ar? Isso aí. Partiu facu, correria é nóis. Finalmente eu vou tomar essa parada. Todo mundo tá falando aqui. Eu postei no meu snapgram lá do Instagram, né? Se alguém já tinha tomado, né, mano? Todo mundo falou que ficou psicopata na parada. Então, mano, vamos ver qual que é essa brisa aqui, né? Se é bom mesmo essa parada. Tem que começar com meio scoop, mano. Vou fazer um unboxing pra vocês aí, igual foi do Xbox. Lacradinho, né? Isso aqui é fonte original. Produto 100% original. Então, isso aqui é pra vocês. Às vezes você compra o produto na mão de alguém e não sabe, né? Então, ó, vem com essa parada. Validade, lote. Pózinho, hiper mega fino, sabor chiclete. Vou esperar um pouquinho porque os moleque tá vindo aí, mano. Você vai ser a vítima, pai. Deu? Tô louco, vamos ver se é bom. Mas já tem meio bagulho misturado aqui. Vem se é isso aí, pô. Tá cá fora. Tá cá fora, segura aí. Troca o exército agora. Ó, vem com essa parada aqui. Provavelmente é pra manter a... A textura, né, mano? Pra agachar os scoop, né, velho? Ah, tá fixo. O pé vermelho, da cor vermelha. Tá cá fora. Tá cá fora. Misturou, caralho. Isso é mentiroso pra caralho. É outro preço, né? Misturou, caralho. Misturou, tô. Eu quero ver essa brisa aqui. Vou tomar isso agora. Como é que tá demorando? Com isso aí, mano. Insane lá, pessoal. Se bater... Um dia eu vou colocar pra vocês... Com a praia. Chegou, viu? Eu fiz aquela liberação, mano. Aguinha tomada. Aguinha gelada, ó. Hoje eu comi um pouquinho a mais. Eu tô me sentindo... Tem dia que eu me sinto retido. Tem dia que eu me sinto bem. Então vamos ver qual que é essa brisa aqui. Quero ver como é que eu vou me sentir agora, nenê. Vem, delícia. Ó o rosinha, pai. Que sabor que deve ser essa porra aqui? Eu não tô conseguindo extinguir, velho. É. Brisa, velho. Do bagulho começou a espumar, velho. Não acha quando você pega um whey de morango de balança, né? Balança a parada? O bagulho começou a espumar, velho. Caralho. Vamos ver qual que é o sabor dessa parada aqui, mano. Não gostei dessa espuma, não, né, mano. Vamos ver que espuma é essa. Tá dando papelzinho. O sabor não é muito bom, não, velho. Não sei que sabor é esse, velho. A MP Berry. O sabor é muito bom, não. Vamos ver a brisa, né? Pelos, eu não posso nem treinar bíceps e tríceps. Mas enquanto o diário não chega, mano. O pré-treino bateu, mano. Eu não posso ficar fazendo nada, né? Mas a cola cheipada no rolê, pai. Olha como ficou roxinha ali a parada. Aqui também, olha o bagulho, velho. A minha arregaçou, mano. Olha aqui essa porra. Mano, vocês demoraram pra caralho, hein? Eu tomei um scoop e eu tava dançando ali no meio do rolê, velho. Peço desculpa aí com a foto. O que foi? O que foi? Eu chamei aqui. Mas eu vou te entregar pra construir. Os caras, velho. Tomei, mano. O bagulho eu... Só vocês tomando pra falar. Que é individual a parada. Você viu aqui, ó. Comece com o meio e scoop. É igual no... O outro, né? Que a gente tomava antes. Mas esse aqui deve ser mais. Sei, mano, velho, né? Também tô misturando tudo. Minha bolsa não é essa, hein, pai? Pra comprar o notebook. É, essa aqui é a chave, pai. Você tomou meio, pai? Mano, eu tomei e... Hein? Eu vou tomar outro também, mas é louco. Eu tava dançando ali, né? Tava dançando ali, pai. Será que vai dar uma bruxaria essa aí? Será? Isso aí não, hein? Eu só não desciado, né, pai. Tô precisando aí de uma mágica. Tô precisando de uma mágica. Fez o que hoje? Eu vi que cê foi no... Tu viu a parada de som, pá? Mano, hoje eu fui gravar uma música nova. Fez a música? Fez até a barba, pai, lá, ó. É, fui cortar o cabelo. Tava vindo, né? E o treino, mas cê tava sempre pensando no treino, né? Pelo menos, pensava na noite, né? Porra, é o que salva, mano. Mano, eu tive que... Vindo pra casa, tive que parar no... No posto de gasolina, mano. Pra comer alguma coisa? Não, pra dormir, mano. Sério? Tava foda? Tava muito sono, velho. No colar tava assim, mano. Falei, ah, mano. Já passei por isso já, mas é sinal que cê tá trampando. Parar, eu parei, tirou o cochilo. Aí fiquei esperando esse cara aqui, ó. Caralho, tudo isso de água, louco? Não, velho, que já tem coisa aqui dentro, né, mano? Ah, então mistura, tu. É, tá com medo. Tá com medo. Olha o nome do bagulho aí. Piscicótico. Piscicótico, pai. Já colocou aí, já? Não. Então põe aí, pai. Põe na garganta. Ah, vai na garganta, então vira aí, então. Pega direito aqui, pera aí. O Scoop, ele não pode sobrar nem o espaço, pai. Quando cê pega um veneno, de verdade. Ensina aí, então. O mago. Eita, mano. O mago é ó, bruxaria. Ele tem que ficar assim, ó. Entendeu? Ensina a magia, vai, sacou? Vai, moleque. Vai, chama. Desse jeito. Caralho, gargalo mesmo. Cê vai também no gargalo, né, pai? Oi? Vai no gargalo também? Não, mano. Eu já sei mais fraco. Olha os caras aí no gargalo mesmo, sem dó, não meter isso tudo pra dentro. Sua vez, pai. Minha cara. Vai no gargalo na boca dele, ó, pai. Cê é louco? Que porra é essa? Que história é essa, cara? Vai no gargalo mesmo, pai, ó. O gargalo não vai mandar assim também, mano. Vai no gargalo. Porque nós é o sujeito homem, tá ligado? Não pode ajudar a luta, nós é o ativale misturado com o touro. Olha o Scoopzinho. Bem feito. Bem feito. Tem que ter essa circunferência aqui, bem feito. A magia, como é que funciona? Olha lá. Tem todo o preparamento, pá, tá ligado? O ângulo que você pega assim, o ângulo que você joga, tá ligado? Tem que ter preparamento nos pés também. Olha lá, tem tudo, ó. Tá ligado? E aí você vem, moleque. Aí você vem na alavanca, ó. Toma aí, toma aí. Na alavanca, ó. A alavanca, a bruxaria. Joga, joga. Eita, porra, moleque. Eita, caralho. Quero ver a bruxaria hoje, paizão. Hoje eu quero ver. Olha os caras. Ardeu, pai? Samsung é foda. Falei que eu tava... Não tava pegando ontem. Liguei lá pra eles, né? Mas hoje foi bem corrido, né? Acabei saindo cedo. Gravei. Minha mãe ficou aqui. Eles já arrumaram, velho. Pega a visão, mano. Xbox One aí pegando normalmente. Na minha TV zona. Olha a pegada, como muda, tá... Vamos testar o jogozinho, né? Mas tem o jogo FIFA Games mandou pra nós aí. Far Cry 5. Vamos testar. Mas hoje eu fiz liberação meu facial, mano. Pega a visão, mano. Tô todo lascado aqui, velho, ó. Não é estria, não. A galera tá achando que é estria, mas, mano, me arregaçou. Juro pro seu, meu peitoral. Aqui, viado. Mano, ela me arregaçou literalmente, velho. Chega. Tá vindo, fellas? Tem que vir, né, pai? Vem só dar uma olhadinha, mano. Vira mais arregaçútil. As costas então, mano. Acho que não é pra aparecer. Todo rasgado, velho. Margem aí, fellas, do Xbox. Dá uma aumentada aqui. Testar a televisão. Pô, o controle tá configurado. É isso mesmo? Pô, só o que me faltava, velho. Acabou a bateria. Acabou a bateria, sei lá. Vou trocar a bateria aqui pro controle. Fire Cry 5. A parada é em português, velho. Caraca, que legal, velho. Pô, momento de descanso, assim, tipo assim, mano. Fica com vida correria, né? Chega em casa, pelo menos vou ter uma diversão jogar um game, né, velho. Prestar atenção no... Nossa, prestar atenção no que brilho. Dá uma descansadinha, pelo menos meia horinha, uma horinha por dia. Dá uns 20 minutos, dá uma jogadinha, velho. Pô, real. Fire Cry. Vamos ver qual que é a pegada da Xbox. Eu sempre curti o 360 do que o Play 3, velho, na época. Vendi meu Play 3, acabei nem jogando. Mas Xbox eu tenho até hoje, velho. O 360, né? Pô, não, velho. É, galera. Fazendo aí minha penúltima refeição. Franguinho, apenas com uma cebolinha. Tá vindo, hein? Cada vez mais tá ficando mais difícil, velho. Curti pra caralho essa cardarine, mano. Tomei minha segunda cápsula agora. Tô tomando duas por dia. Tomei uma de manhã, mano. Meu cardio foi sinistro, velho. Pré-treino também. Então, mano, tô sentindo ele até agora. Jogo pra vocês. E o termogênico, né? Tô tomando esse inferno aqui. Tipo o fogo do inferno. Deixei o Black Moon pra mais tarde, velho. Seguinte, felas. Eu vou finalizar esse vídeo. Eu vou cadastrar no meu site. www.toguro.com O que é isso? .com.br Caralho, até esqueci meu site, velho. Tô tão perdido com essa parada de que eu nem tava atualizando as roupas, velho. E é o seguinte. Vou cadastrar essa camisa agora. Que já chegou aqui. E quem comprar ela ganha uma cafeína da Alfa, velho. Da Power Supplements. 30 cápsulas, mano. Uma miligramagem do bagulho. Essa bate lindo, velho. Vou cadastrar também um shorts de treino. Muito foda, velho. Respeito. Pessoa que comprar os shorts ganha uma coqueteleira da Power Supplements. Mano. Então é isso aí. Queria agradecer a todas as pessoas que tão junto. Curti pra caralho o pré-treino hoje. Se vocês quiserem, eu falo no próximo vídeo. É o site que mandou pra mim. Que enviou. A carderina e o termogênico. Uma carderina. Tá batendo, hein, velho. Então é isso aí. Xbox. Tamo junto. Valeu, felas de coração. Chama lá o Luiz no Whatsapp. Luiz foi quem deu o jogo pra nós do Fly Cry. Se você quiser. Você é da Santa Efigênia. Vai lá na FIFA Games. FIFA Games, né? Pega a visão. FIFA Games, isso mesmo. O link do vídeo dele está aí na descrição, felas. Tamo junto e valeu de coração. Letra planúa! Falou a caração. E aí Obrigado.